A Praça Vitória da Conquista foi inaugurada. Localizada na Vila Coquilho, a praça conta com playground, academia ao ar livre, meses de jogos, estacionamento, iluminação moderna e muito mais. Nós temos aqui o governo do estado trazendo, além dessa praça e dessa quadra, nós estamos fazendo aqui a reforma através da Secretaria da Educação da Escola, nós fizemos através da Secretaria do Trabalho a Rua Dina, que também vai ser inaugurada. Então, o bairro do Coquilho e da comunidade do Coquilho, de um modo geral, está sendo bastante beneficiado nesse momento com as políticas públicas do governo Flávio Dino. A praça é mais uma grande obra do governo do estado, que irá favorecer o esporte e a comunidade. Mais um ponto de encontro e lazer para a população. Para mim é um lazer, não só para as crianças, mas também para nós adultos. Está aqui a parte de ginástica, que vai ser de bom êxito para cada morador daqui, é o que realmente estava faltando. Obrigado. Obrigado.